É um dia de muita alegria para todos nós, paianos, devotos do Senhor do Bonfim, sobretudo aqueles que fazem parte aqui da comunidade. Como todos sabem, será assinada a ordem de serviço aqui da praça e da igreja. Nós estávamos ansiosos, esperando, e esse dia chegou. Então, chegando o dia tão esperado, nós queremos agradecer ao Senhor em nome da devoção do Senhor do Bonfim, em nome de todos os devotos, e pedir que Ele mesmo derrame muitas bênçãos, muita sabedoria, conceda muita sabedoria ao Senhor, para o Senhor continuar conduzindo a nossa cidade, tendo feito essa opção de cuidar da gente. Deus, recompense, e vamos para a frente para inaugurar essa praça como uma grande festa, aqui em louvor ao Senhor do Bonfim. Muito obrigado.